Nunca é perda de tempo. Se você consegue aprender algo, o tempo vai passando e soprando coragem. Ele se encarrega de levar o que não foi verdadeiro. Saudade é o que faz as coisas pararem no tempo. A Bíblia é o meio da corrigida e fiel. Em Eclesiastes 3, versos 1, lemos. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo, para todo o propósito debaixo do céu. Se alguém me dizer. Passe o tempo que passar. Você nunca vai conseguir. Apenas diga. Se eu errar, aprendo. Se eu acertar, te ensino. Jamais pense em desistir de você, por causa de alguém. Por que desistir? É para os fracos. Continuar, é a atitude dos fortes. Dos que confiam em Deus, e perseveram. Ser feliz, é encontrar força no perdão. Esperança nas batalhas. Segurança no palco do medo, e amor nos desencontros. Pense nisso. A vida ensina, o valor de cada coisa. E com o tempo, a gente aprende. A sutil gentileza. De se estender a mão, a alguém que caiu. Ou ficou sem chão. Na verdade. Nunca, é perda de tempo. Valorizar. Ter paciência. Amar de verdade. Porque na vida, o tempo passa. Mas nem tudo, a gente esquece. E acredite. O melhor lugar. É onde estamos. O melhor momento da vida. É o presente. Se você gostou dessa mensagem. Compartilhe com seus amigos. Até breve. Deus abençoe ricamente sua vida. Fique em paz.